O meu nome é Thomas da Costa Bastos, nome artístico, vamos dizer, Nego Tom ou Tom Bastos, como muita gente já me chamou assim também. O batuque de umbigada é um elemento que está sempre dentro das histórias da minha família. Meu pai, um dos hoje líderes da comunidade batuqueira de Piracicaba, meu avô também com um histórico muito bacana dentro do batuque, um frequentador de batuques. Então o batuque de umbigada é uma dança de tradição, é uma dança que veio de lá da África, um processo de colonização do Brasil, que está aqui em Piracicaba e aqui na região de Piracicaba desde aquela época. E veio sendo passado de pai para filho, então por isso tradição que tem esse envolvimento de gerações. batuque por conta da parte instrumental, então tudo que é relacionado à percussão, ao instrumento de percussão, é atribuído a essa palavra, o batuque, e de umbigada por conta da característica da dança. Então a umbigada é uma das características dessa dança. Então há uma fileira de homens, uma fileira de mulheres, e no momento, no decorrer da dança, esses casais batem os ventres, é uma forma de você celebrar a vida quando há esse encontro de energias. Então o batuque traduz isso, é uma celebração da vida, então a gente faz batuque para comemorar a vida, para comemorar a comida, então tem muito batuque, normalmente você for, você vai ver comida, vai ver pessoas, irmãos, primos, família. As modas de batuque de umbigada, elas falam de tudo, ela é o reflexo do comportamento humano, das relações humanas. Então você vai encontrar modas que falam de tristeza, modas que falam de despedidas, das pessoas que se foram. Então tem moda alegre, que eu gosto muito de fazer, uma moda engraçada, né, para a pessoa rir. Terezinha, o meu coração já aprendeu a lição e não quer o seu desdém. Ai, Terezinha, meu bem, respeito não se joga fora, pegue sua mala e vai embora, que eu não quero mais você. Ai, Terezinha, meu bem, respeito não se joga fora, um cabra como eu não tem lá fora, sinto muito lhe dizer. Terezinha, o meu coração já aprendeu a lição e não quer o seu desdém. Ai, Terezinha, meu bem, respeito não se joga fora, pegue sua mala e vai embora, que eu não quero mais você. Terezinha, o meu coração já aprendeu a lição e não quer o seu desdém. Terezinha, o meu coração já aprendeu a lição e não quer o seu desdém. Então, aqui na região, tem os irmãos o Bomba e o To, que são os mestres de TT. Eles eram versadores de cururu, eles frequentavam o tambu, né, que é o batugninho bigada e iam pro cururu também. Então, na hora de criar as rimas, nossa, os caras estavam afiados, sabe. Falava de tudo, improvisava, né. E essa linguagem, esse sotaque caipira, esse molejo que só o caipira consegue colocar, sabe, é muito legal. E eu tento seguir mais ou menos essa linhagem também, né. Eu acho que é um elemento que dá característica pra moda do tambu, que não pode se perder. Então, na minha moda que eu falo dessa coisa do pai e do filho, né, eu canto assim. Se a castanha é do caju, e o caju é do cajueiro, piracicaba tietê, capivarida batuqueiro... O final eu falo que é o canto... O bom filho é aquele que toma benção quando sai. Música São frases curtas, mas que tem um ensinamento profundo. O ditado popular, a moda do Itambu traz muito isso. O provérbio do ditado popular são coisas que surgem na moda. Tem que estar também. Essa coisa da oralidade, o sotaque. Então, quando eu vou cantar moda, buscar usar o sotaque mesmo da gente aqui da nossa região. Porque é isso que marca a nossa identidade. Você manda uma moda aí, moleque. A moda? Aquela? Aquela que nós ensaiamos? Isso! Oh, moda! Oh, moda! A moda que eu cantei naquele dia Oh, moda! Oh, moda! A moda que eu cantei naquele dia Eu e Zartino no final daquela serra Minha sereia quando ouviu aquela moda Aí perguntou pra Zartino quem eu era Oh, moda! Oh, moda! A moda que eu cantei naquele dia Eu e Zartino no final daquela serra Minha sereia quando ouviu aquela moda Aí perguntou pra Zartino quem eu era Minha sereia quando ouviu aquela moda Aí perguntou pra Zartino quem eu era Oh, moda! Oh, moda! A moda que eu cantei naquele dia Eu e Zartino no final daquela serra Minha sereia quando ouviu aquela moda Aí perguntou pra Zartino quem eu era Minha sereia quando ouviu aquela moda Aí perguntou pra Zartino quem eu era Oh, moda! Oh, moda! A moda que eu cantei naquele dia Oh, moda! Oh, moda! A moda que eu cantei naquele dia Me exaltindo em cima daquela serra Minha sereia quando ouviu aquela moda Aí perguntou quais artigos que eu era Minha sereia quando ouviu aquela moda Aí perguntou quais artigos que eu era Ô moda, ô moda Quebra a moda que eu cantei naquele dia Ô moda, ô moda A moda que eu cantei naquele dia Me exaltindo em cima daquela serra Minha sereia quando ouviu aquela moda Aí perguntou quais artigos que eu era Minha sereia quando ouviu aquela moda Aí perguntou quais artigos que eu era Ô moda, ô moda Ô moda, ô moda Ô moda Ô moda Ô moda Segura nele Não dá uma afinada não Eu tinha tambor em casa Aí meu tio começava a dançar samba rock também E o 13 de maio também Que foi um lugar que tinha muito baile Iniciava com o tambor E às vezes na mesma festa Se fazia os bailes com o samba rock depois Então é muito comum essa ponte E eu também Eu acho que eu preservo um pouco disso Na minha forma de me expressar artisticamente Unindo as duas coisas Não vendo essas duas danças como elementos distantes E a ideia de fazer um samba rock Ela vem ali no processo de composição Eu com o violão Eu tinha uma moda a princípio Era uma letra que seria uma moda de batuque Quando a gente estiver de tambor Porque traz algumas características do campo na letra Eu falo de passarinho Eu falo de estação do ano De primavera O meu contato com o samba rock surge dentro da minha própria família Primeiramente com o meu pai Por influência do meu pai Depois meu tio Jean Que se tornou professor de samba rock na cidade É uma dança que nasce num contexto da capital Totalmente urbano Diferentemente do batuque de umbigada Piracicaba hoje é um polo muito forte de samba rock Ela veio no contexto dos bailes Clube 3 de Maia As equipes de baile Baile Black E muita gente daqui aprendeu a dançar As famílias também se divertiam nesses bailes E isso acabou espalhando também a dança por aí Aqui no interior E ali experimentando alguns acordes em cima da moda Acabou surgindo essa letra E depois eu ter conversado também com um amigo meu Que é letrista, o Gustavo Ele falou que o sistema de composição dele Também tem essa coisa de você relacionar Sentimentos com as estações As mudanças das estações do ano E aquilo me acendeu, me deu um despertar Me deu uma certa criatividade Muito disso eu tiro também da forma que as modas do batuque são feitas Porque as modas de batuque trazem essa bagagem Por exemplo, eu fiz um samba rock Mas eu levei para lá também, para o samba rock A forma do homem do campo dizer as coisas Falo do passarinho Falo da primavera Dessa forma Foi pro lado de lá Passarinho eu vejo lá do céu Flutuando nuvem a passear Leve como eu Deitado no chão Só pensando nela Já é primavera Perdi ficou lilás Sem pedir licença Desencantou Feito um coração Quando quer amar Balançando leve Descompassado Por causa dela Eu tô pensando nela Já é primavera Por aqui A estação chegou em mim Feito um passarinho Eu vou voando Cantando Para o meu amor Já é primavera Por aqui A estação chegou em mim Feito um passarinho Eu vou voando Cantando Para o meu amor Foi pro lado de lá Passarinho eu vejo lá do céu Flutuando nuvem a passear Leve como eu, deitado no chão Só pensando nela Verde ficou lilás Sem pedir licença desencantou Feito um coração quando quer amar Balançando leve, descompassado Por causa dela Tô pensando nela Já é primavera por aqui A estação chegou em mim Feito um passarinho eu vou voando Cantando para o meu amor Já é primavera por aqui A estação chegou em mim Feito um passarinho eu vou voando Cantando para o meu amor E barulhê laia Laliá laia No que me dá por ver laia, la laia, laia Lalaia, laia Lalaia, laia Leve como eu, deitado no chão, só pensando nela Perde ficou lilás, sem pedir licença desencantou Feito um coração quando quer amar Balançando leve, descompassado por causa dela Eu tô pensando nela Já é primavera por aqui A estação chegou em mim Feito um passarinho eu vou...